Olá, bom dia. Garimpo ilegal. Operação Guardiões do Bioma apreende 1,5 kg de ouro em reserva indígena. A arrecadação do mês de setembro é a maior em 23 anos. Obesidade infantil. Mais de 340 mil crianças foram diagnosticadas com a doença este ano. Quarta-feira, 26 de outubro, Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Em setembro, a arrecadação total atingiu cerca de 166 bilhões de reais. É o melhor desempenho para o mês em 23 anos. O acumulado do ano também registra recorde no valor arrecadado. A arrecadação de mais de 166 bilhões de reais em setembro foi 4,07% maior que a registrada no mesmo período do ano passado. E é o melhor resultado para o mês desde o ano 2000. O aumento da massa salarial, com uma quantidade maior de pessoas empregadas, ajudou na soma recorde. No acumulado de janeiro a setembro de 2022, a arrecadação alcançou 1,630,780 bilhões de reais. Um crescimento real, ou seja, descontada a inflação, de 9,52%, comparado ao mesmo período do ano passado. O valor acumulado arrecadado de janeiro a setembro também é o melhor em 23 anos. Outra explicação para o crescimento das receitas federais é o aumento da arrecadação da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas ligadas ao setor de commodities. Nesse setor, os produtos básicos acompanham a cotação internacional, como petróleo, os minérios e os alimentos. E como há uma alta nos preços desses produtos, há também um aumento na arrecadação de tributos. Por outro lado, a redução de tributos sobre combustíveis e sobre produtos industriais impactaram a arrecadação do governo. Em setembro, com o corte de impostos sobre combustíveis, a Receita Federal deixou de arrecadar 3,750,000,000 de reais. E a redução do imposto sobre produtos industrializados, IPI, deixou o governo federal com menos 1,9 bilhão de reais no caixa. Para 2023, as projeções indicam a manutenção do crescimento na arrecadação. A se confirmar esses indicadores, esse desempenho da atividade econômica, certamente nós teremos um 2023 no mesmo patamar de arrecadação e com essa trajetória. O comportamento dos preços registrou aumento de 0,16% na prévia da inflação de outubro. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a inflação medida pelo IPCA 15, que é também conhecido como a prévia da inflação para o mês de outubro. E para tratar de um assunto tão importante e tão complexo ao mesmo tempo, a nossa equipe preparou uma arte para você, telespectador, que passamos a mostrar a partir de agora. O que nós podemos ver, então, na nossa arte aqui preparada pela nossa equipe? Que houve pressões deflacionárias e pressões inflacionárias no mesmo período de coleta, que é do dia 15 de setembro até o dia 15 de outubro. Do ponto de vista da pressão inflacionária, nós tivemos principalmente vestuário e saúde. E vestuário especificamente calçados e também roupas infantis. Do lado do saúde, nós tivemos a pressão dos planos de saúde que pressionaram esse índice para cima. Por outro lado, nós tivemos também uma pressão deflacionária nesse período. E aí destaca-se, mais uma vez, transporte, com a queda nos preços da gasolina e etanol, que continua. E também uma pressão do segmento de comunicação, que já estava presente em meses anteriores, nessa guerra de planos de internet, planos de telefonia, que acabou puxando os preços para baixo. O resultado foi o IPCA de 0,16, que representa a estabilidade. Lembrando que nós tivemos estabilidade em julho, duas deflações consecutivas em agosto e setembro e temos agora, mais uma vez, estabilidade em outubro. Com isso, o acumulado do ano está em 4,8%, ainda abaixo da meta do Banco Central para esse ano. E se esse resultado de outubro agora se repetir nos próximos dois meses, então a inflação vai ficar muito próxima da meta do Banco Central. Lembrando que o teto é de 3,5% com uma variação de 1,5% para cima e para baixo, chegando a 5%. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje e tenha um ótimo dia. Vamos falar agora sobre imposto de renda. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de que as pensões alimentícias não devem ser mais tributadas, quem recebeu pensão nos últimos cinco anos pode pedir a restituição do imposto. Mãe de dois filhos, a Priscila conta que recebe pensão há 10 anos e sempre sofreu ao ver a declaração de imposto de renda com desconto em cima do valor que recebe do ex-marido. É uma parte que poderia ser utilizada na educação deles, para um plano de saúde ou para um atendimento médico. E a gente tinha que pagar, era como se fosse assim, eu me sentia penalizada. Quem nos últimos cinco anos incluiu a pensão alimentícia como rendimento tributável pode, a partir de agora, retificar a declaração e fazer um acerto. A devolução do valor inclui as declarações entregues de 2018 a 2022 e passou a valer após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou que os rendimentos passam a ser isentos de tributos. A obrigatoriedade de declarar não acabou. Só que agora ela vai declarar como isento não tributável. Anteriormente isso era tributável. Então somava muitas vezes o rendimento da pensão que o filho estava recebendo com o rendimento que a mãe, vamos dar um exemplo aqui da mãe, recebia. Segundo a Receita Federal, o contribuinte terá de retificar a declaração para cada exercício de recolhimento ou de retenção indevidos de imposto sobre pensão alimentícia. A declaração retificadora pode ser enviada por meio do programa gerador da declaração no portal ICAC ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Você vai averiguar quanto que você pagou de imposto daquele valor tributário e você vai recuperar aqueles cinco últimos anos desse valor. E ele é atualizado pela Selic, esse valor, então assim, provavelmente vale a pena retificar todas essas declarações. O que está sendo feito agora é uma justiça com essas pessoas. Os beneficiários de programas sociais do governo federal devem manter seus dados atualizados no Cadastro Único. Quem faz o alerta é o ministro da Cidadania em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil. O prazo de atualização, que venceria em 14 de outubro, foi prorrogado por 30 dias. Essa atualização é para os beneficiários que fizeram seu cadastro em 2016. Então, de lá para cá, não fez nenhuma atualização e a gente está convocando para que faça. É importante manter o cadastro atualizado, lembrando que o Cadastro Único é a porta de entrada de todos os programas sociais do governo federal e de vários que os governos estaduais e municipais acabam concedendo de maneira complementar aos benefícios do governo federal. Então, baixe o aplicativo nas lojas de aplicativo Android e iOS, está lá, atualização cadastral. Se não houve nenhuma modificação ali na sua composição familiar, pode sim ser feita a sua atualização direto na palma da mão por meio do celular. A operação Guardiões do Bioma registrou mais uma apreensão de ouro em terras indígenas. Os investigados são acusados de lavagem de dinheiro e extração ilegal de recursos minerais. As penas podem chegar a 16 anos de prisão. A suspeita de negociação de mais de 35 milhões de reais em ouro extraído de terras indígenas em Altamira, no Pará, motivou a operação Teia Dourada, da Polícia Federal, que cumpriu três mandados de busca e apreensão e prendeu uma pessoa com um quilo e meio de ouro na região. A ação faz parte do programa Guardiões do Bioma, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, e visa coibir crimes ambientais. Mais de 340 mil crianças entre 5 e 10 anos de idade foram diagnosticadas com obesidade neste ano. A doença é preocupante pelo risco de desenvolver diabetes e hipertensão. O SUS presta atendimento especializado nesses casos. Dados do Relatório Público do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional revelam que houve uma queda em relação a 2021, quando 356 mil crianças da mesma idade estavam acima do peso. A região sul possui o maior índice de crianças obesas nessa faixa etária, 11,5%. Em seguida, vem as regiões sudeste e nordeste, com cerca de 10% cada, centro-oeste com 9,5% e, por último, a região norte, com pouco menos de 7%. Mas os números ainda preocupam. Segundo a Organização Mundial da Saúde, se a situação não for revertida, o Brasil estará na quinta posição no ranking de países com o maior número de crianças e adolescentes com obesidade em 2030. Hoje a gente tem crianças mais sedentárias, que não praticam atividade física, ficam muito tempo em telas, em tablets, na TV. Crianças que consomem muitos alimentos industrializados, refrigerantes, muito ricos em açúcares. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição reconhece a obesidade como um problema de saúde pública e, para qualificar a atenção às crianças e adolescentes com obesidade atendidas no SUS, o Ministério da Saúde trabalha ações que envolvem diversos setores. Uma delas é a Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil, Proteja, que ganhou reconhecimento internacional da Organização Mundial da Saúde. Visa induzir que os prefeitos e os secretários, seja de saúde, de educação, da agricultura, da assistência social, olhem para essa cidade e pensem no potencial que é ter uma cidade que promova a saúde das crianças e das suas famílias. Camila tem 10 anos e luta contra a obesidade infantil. A mãe dela também enfrentou o problema e agora ajuda a filha no processo de emagrecimento. É muito ruim você sofrer as cargas do sobrepeso. Ela te traz muita doença e isso é um fato que realmente, se todos os pais ou os adultos estivessem atentos, muitas outras coisas poderiam ser evitadas. E com o apoio da mãe e de especialistas, Camila já tem outra disposição. Canso menos, fico bem tranquila. Antigamente eu sentia muita falta de ar. Tipo, se eu corria bem pouquinho mesmo, eu já ficava sentindo falta de ar, não queria mais brincar e sentava. Reinaldo Charão, atleta da seleção brasileira paralímpica de tiro com arco, está de olho no Parapan do Chile em novembro. Além de colecionar títulos, receber o bolso atleta, ele quer incentivar pessoas com deficiência a entrar para o esporte. Aprendi tudo no arco, a técnica, ter um equipamento adequado, bom, o resto tudo é mente dele. Fala aí o atleta da seleção paralímpica de tiro com arco. Depois do primeiro mundial neste ano, de olho no Parapan do Chile em novembro. Atual bicampeão brasileiro e vice-campeão indoor das Américas em 2021 no arco composto paralímpico. E aqui no estado, Reinaldo Charão é tetracampeão no indoor e busca o bi até o final do ano nas etapas do outdoor. Essa história começou só há cinco anos. Aos 40 de idade. Está naquela fase sedentária, em casa, não sabe o que fazer. Aí te apaixona por um esporte como esse aqui. E qual é o fator do alto rendimento? Te obriga a treinar mais. 50 metros separam Reinaldo e a flecha do alvo. Há mais de 350 quilômetros por hora, a flecha chega num piscar de olhos. Já o atleta, que treina sozinho no campo de areia, precisa suar para contar os pontos. Pesado, porque se a gente espera grandes resultados, e agora eu estou indo para o Parapanamericano, no Chile, né? Então, quanto melhor a condição de treinamento, isso vai refletir nos resultados. A recente carreira do Reinaldo, que está só começando, também motiva para novos desafios. O alvo agora é divulgar o esporte e incentivar novos atletas. Onde a gente quer trazer a gurizada aí do ambiente escolar aí para experimentar o tiro com o arco, né? E dentre esses, começar a selecionar também quem possa aí entrar nos campeonatos brasileiros escolar e quem sabe até em outros campeonatos. É isso. Uma ótima quarta-feira para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho